Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 248 do nosso podcast a sua resenha eventual sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e hoje vamos falar sobre Habib Nurmagomedov o maior peso leve da história do MMA que finalizou o Justin Gate no UFC 254 do último sábado e se aposentou não vai mais lutar para debater esse assunto temos aqui meu querido Lucas Carrano direto de Divinópolis Minas Gerais como você está querido? Fala Renato amigo sexto round estou muito bem cara amanhecemos aqui com um belo dia aqui na Brasil Divinópolis sem chuva né que pô nos últimos dias que estava com aguaceiro do caramba agora estou feliz contente pronto para gravar esse podcast especial depois de um fim de semana marcante aí no mundo MMA só é especial porque nós ninguém liga para a gente né Carrano mas só é especial porque temos um convidado especialíssimo rapaz falo de Leandro Vieira faixa preta de jiu-jitsu quarto grau um dos fundadores da Checkmate uma das maiores equipes do mundo que é o responsável por toda a parte de jiu-jitsu na A.K.A. American Kick Bottom Academy uma das maiores equipes de MMA do mundo que treinou o Habib e conhece muito bem a equipe Leandrinho como vai querido? Tudo tranquilo cara estou aqui com inveja de vocês pô acordei aqui uma manhã fria do caramba mas estamos aí vamos aí vamos conversar e vou te contar estou nervoso viu estou nervoso acho que é a pressão do programa falar com vocês aí é uma satisfação imensa acompanho vocês trabalho de vocês e não vou mentir não tô nervoso são os gladiadores do terceiro milênio as arenas o octógono a arena montada como se fosse a arena de um coliseu Leandrinho a primeira coisa já vou te botar logo na fogueira para passar o nervosismo que papo é esse Leandrinho você trabalhando com o cara o cara me mete uma camisa se sambou fosse fácil se chamaria jiu-jitsu não amoleceu a fera nesse tempo cara eu acho que isso foi isso foi bem no começo bem no começo foi lá quando a gente se conheceu porque eu lembro eu lembro dele na semana final de campo e ele indo para o Brasil a luta foi no Brasil ele me chamou e falou professor dá uma olhada aqui eu vou te mostrar uma coisa mas você não pode falar para ninguém aí eu já fiquei pô e o cabib ele é muito sério não é de zoar né aí eu peguei eu olhei eu olhei a camisa ele você acha que o pessoal vai gostar aí eu falei cara tu tá lutando no Brasil entendeu e era na época que o vai morrer tava pegando os cara era o rito de toda a torcida falei os cara vão querer te matar lá ele aí então é isso que eu quero mas a ideia aí o intuito dele ali não é não foi de respeitar o jiu-jitsu assim de criar um sim conteúdo né é criar conteúdo né e de maneira alguma ele desrespeitou o jiu-jitsu é ele ele sabe da UFC jiu-jitsu tanto que pô todo o campo dele ele fazia ele chegava para mim ele fala ó eu preciso de você aqui entendeu vem treinar ali pô a fazão do meu irmão é só para só para informar aqui o seu irmão Léo Vieira né um dos maiores campeões da história do jiu-jitsu absolutamente tudo que tem para se ganhar em relação ao agarrado eu costumo dizer que de todas as informações aí você tem que falar que eu sou irmão do Léozinho porque de todas as minhas conquistas acho que a maior ser irmão do cara mesmo ele meus irmãos eles eles vieram abrindo caminho para mim na verdade né porque o Léo o Ricardas vieram competindo e eu como caçula que a família é muito humilde eu tive a oportunidade de abraçar o jiu-jitsu mas de uma maneira diferente eu estou humildei para São Paulo enfim a competição acabou ficando em segundo plano então a minha uma das minhas maiores conquistas é ser irmão desses dessas duas esferas aí olha que maravilha e teve só para voltando para o samba se samba fosse fácil se chamaria jiu-jitsu o Renzo fez um post ontem né parabenizando o Habib brincando né é bela finalização com um golpe de samba né um triângulo da montada olhando queria aproveitar e te perguntar você que trabalha aí com muitos lutadores de samba né o pessoal da russa praticamente todo mundo é do samba quais são as principais diferenças e as facilidades e dificuldades de trabalhar com o pessoal do samba porque é uma arte marcial meio Frankenstein né foi para quem não sabe foi desenvolvida pelo exército soviético na década de 20 e aí você o cara tá de short de jaqueta né para ter as entradas de wrestling na perna e as projeções de judô em cima e aí o combate samba vale soco chute kickboxing tem as finalizações muita eles atacam muito pé né como é que é esse tipo de atleta cara tem uma coisa que é uma coisa bizarra eu vi até o cormier falando numa entrevista falando do cabib que é a força que esses caras têm todos eles eles têm uma uma isometria uma maneira de treinar que é diferente e é uma força constante que você que se eu tentar equiparar ou seguir aquele nível de força eu vou cansar no meio do caminho e todos eles têm essa tem essa isometria nas posições a posição é sempre muito justa fechada não dá espaço e é uma coisa normal para eles acho que isso é um diferencial muito grande e eu acredito que isso seja do samba porque não tem o wrestler tem um pouco disso entendeu mas não igual igual os russos né vamos colocar assim porque os caras realmente tem uma maneira um jeito mas de colocar uma força e não se cansar isso para mim foi um atributo bom porque a posição a posição as coisas que a gente trabalha no nome é muito mais de domínio e não finalização então o todas as posições que eu o que eu trabalho com eles por ser de domínio com essa força com esse com esse essa técnica que é natural para eles ficou mais fácil tanto é que o cabib é o cara que que mais representa e o esse estilo de luta que a gente trabalha aqui na aqui na aqui ele ele faz tão bem que que até parece que foi ele que 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 criou essa essa esse amassa esse controle no chão né que a gente chama de de quem se de controle de joelho o leandro uma dúvida assim pessoal da sua relação com o habib como é que você percebe ele agora que a carreira dele acabou né e a gente até comentou um pouco antes aqui é se fosse outro atleta talvez a gente acreditaria que ele ia voltar porque aposentadoria no mma geralmente não é para valer mas sendo o habib pelo background dele mesmo a cultura os valores né bem diferente do que a gente está acostumado a ver aí em atletas sul-americanos até europeus norte-americanos e tal é difícil a gente imaginar que ele vai realmente voltar eu ficaria na verdade pessoalmente até muito chocado se isso acontecesse então assim a carreira dele acabou agora eu queria saber de você onde você coloca o habib no magomedov no panteão aí dos grandes lutadores de mma se acha que ele é o maior se acha que ele está entre os maiores enfim qual que é a sua percepção e pra você qual foi o dia que você bateu o olho na academia e falou rapaz esse cara é especial vou te falar acho que o mma perdeu muito nesse final de semana entendeu porque o cabib ele é um cara tipo tirando o a carreira dele né ele é um cara porque que tem que carrega esses valores da arte marciais ele é um cara respeitador entendeu que que porra que honra a a palavra dele por isso acho muito difícil ele voltar a lutar porque pô praticamente o afc conseguiu dobrar todo mundo e o afc teve não teve força para dobrar esse cara você vê a atitude dele contra a luta do cono que teve aquela bagunça toda no octógono que um dos companheiros de luta dele foi punido ia ser mandado embora aí eu acabei bater o pé falou assim ó se for mandar o cara embora me manda embora também porque os dois nós dois fizemos a mesma coisa acabou que o afc voltou atrás não não mandou embora mas deu a punição de um ano e foi então tudo bem só me bota para lutar quando ele voltar a lutar enfim a honra o os valores que esse cara carrega é é o que estava é o que falta é o que eu sinto falta no MMA entendeu apesar de ser um mix de de artes marciais muitas artes marciais que fazem parte desse desse contexto ou ou talvez o durante esse tempo foi se perdendo esses valores ele tem ele carrega ele mostra isso entendeu então eu acho muito difícil ele voltar ele realmente tá decidido nisso aí acho que pô a palavra dele é difícil ele voltar atrás acho que ele tá fazendo isso também até para dar espaço para o time dele também que tem muita atleta ali chegando subindo e tipo se ele continuar nisso aí ele vai acabar ofuscando um pouco os atleta os amigos o o slam praticamente o slam que é o cara que desde quando os dois treinavam juntos que sempre vieram treinar juntos é um cara que sempre meio que o cara próprio cabelo falava ó depois de mim é esse cara entendeu a gente vai sair e passar o bastão entendeu então assim eu acho muito difícil e aí e a gente perde né cara a gente perde um cara que como a gente fala aqui na América né o role model o cara exemplo para dentro e fora do octógono cara e eu acho sim por conta de dessa dominância dele né nas lutas apesar aí que a controvérsia aí do do john jones falar aqui pô ele não defendeu tantos tantas vezes cinturão cara mas a maneira que o que o cabib vence e ganha dos seus adversários caras de ponta ou atletas excepcionais ele simplesmente domina de um jeito que parece ser fácil entendeu e eu não vejo nenhum outro atleta fazendo isso em qualquer outra divisão entendeu e eu não fiquei surpreso com o que aconteceu esse final de semana da maneira que o cabib ganhou entendeu do domínio dele sobre porque ele vem feito ele vem fazendo isso a cada a cada luta dele e é impressionante o nível a evolução dele de luta para luta entendeu então esperar um cabib não dominar não não vencer a luta da maneira que ele venceu é é ignorar o o que ele tem feito então por conta de tudo que ele fez do crescimento dele do esporte das atitudes dele dentro fora do tatame eu não tenho dúvida que ele que deixou um legado aí e deveria ser se não for deveria ser o o o melhor de todos os tempos você você conheceu o pai dele pessoalmente e se não conheceu pessoalmente obviamente você ouviu muito falar sobre né que até conhecendo o habib o pessoal treinado por ele né você falou do islamahatchev o zubaira turvogov a bubacar galera do cálcaso do norte é você acaba meio que conhecendo né o líder né o exemplo pelos pupilos né o que que você pode dizer sobre essa figura que era o seu abdumanap cara eu conheci teve um camping foi uma luta de vergas a gente estava em vergas com dc e teve e nesse campo eu não sei agora não quem quem lutou não foi nenhum cabib quem tava quem tava pra lutar o islam e foi e ele estava presente nesse campo então ele veio da academia na eq a gente foi para vergas juntos e é o que eu falei é uma presença de de espírito ou de uma é um respeito que todos eles têm com o pai do cabib que isso passa para todo mundo entendeu o de si que é um cara brincalhão meu irmão até o de si tipo segurava porque tipo não tinha como quebrar aquele aquele aquela ligação entre entre os meninos né vamos chamar assim o pessoal lá do do grupo do cabib com o pai do cabib entendeu entendeu então era um respeito muito grande e teve um 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 fato engraçado tipo a gente já em vegas na semana para a luta o de si cortando peso o islam cortando peso a gente treinando e o e o cabib me chamou para tipo corrigir mostrar umas posições para o pro islam eu não lembro com quem o islam ia lutar aí a gente fazendo assim o pai do cabib do lado aí de repente os caras começaram a falar em em russo na língua deles lá eu fiquei perdido né aí acabou tudo mais indo embora o cabib chegou para mim e falou coach olha desculpa ali a gente falando você vê o nível de respeito dos caras o cabib me pediu desculpa porque eles estavam falando em línguas na língua deles lá e ele falando assim olha o meu pai só estava bolado não é que posição que você estava em cima estava errado meu pai só estava bolado que não era a hora para a gente fazer aquilo porque já estava em cima da luta eu falei olha seu pai tinha razão mas tipo como você me pediu para fazer os negócios estava mostrando entendeu então assim eles têm um respeito muito grande é tão grande que acaba que todo mundo que em volta que conhece o pai do professor o coach acaba levando e tendo esse respeito mesmo sem conhecer é uma perda irreparável né você achou que o o cabib fosse desmoronar de assim não conseguir seguir em frente mesmo antes da luta do gate cara é difícil o cabib ele é um ele é um lutador ele é um atleta ele ele é um cara muito focado no que ele quer fazer e ele sempre quis ser o melhor de todos os tempos ele sempre quis deixar um legado por a ser certo e o que aconteceu acho que foi um tipo a bola de neve começou a rolar e começou a ficar grande né a gente estava no meio de um campo para a luta aí a pandemia aconteceu entendeu aí as coisas não não tipo academia fechou a equipe fechou então você imagina no meio de um campo a academia fecha e o cabib não pode mais treinar e ninguém pode mais treinar entendeu então assim os caras foram embora para Abu Dhabi se não me engano não sei para onde eles foram daí veio não foi possível fazer a luta veio o ramadã e as coisas foram se adiando se adiando e vem a notícia do pai do cabib doente e enfim e vem a falecer eu achei não que ele não iria lutar não por conta de não estar com a cabeça ou em respeito ao pai é claro que dá para ver que ele sentiu muito pô você vê o final da luta como é que ele desabou mas eu achei que ele não ia ter a motivação dele maior que pô ele sempre fez isso junto com o pai entendeu e tipo como as coisas já estavam não dando certo lá no final o pai o pai faleceu falei agora ele não essa luta não vai acontecer e ele provavelmente vai se aposentar entendeu porque pô ele já não tem vamos dizer assim fora o seu melhor de todos os tempos ele já não tem por que lutar entendeu antes ele lutava é pô o cabib eu lembro do cabib quando ele vinha treinar aqui os primeiros primeiros campos dele as roupas que ele usava era roupa que eles que ele comprava na rosa tipo para quem não sabe a rosa é uma loja de de venda de vende roupa barata muito abaixo do preço e algumas roupas de marca mas são muito muito barato então para você comprar na rosa você tem que você tá indo atrás de não gastar dinheiro outro voo você não tem dinheiro entendeu então ele ia treinar treinava de polo às vezes com a camisa de polo a gente sabia que era da rosa entendeu então assim ele no começo até tava pra ver que ainda tinha de repente o dinheiro poderia fazer uma diferença mas chegou num ponto que nem isso fazia mais diferença eu realmente fiquei feliz de saber que ele ia voltar que ele ia lutar mesmo com sem o pai entendeu mas eu achava que a luta não ia acontecer mais não por conta do pai mas da série de coisas que vinha acontecendo adiando e tudo enfim e pô e o pé quebrado também caraca tudo deu tudo errado entendeu até a hora da luta e na hora da luta deu certo assim ele é um cara que tem a cabeça para lutar ele não entra para perder ele entra para ganhar ele sabe muito bem o que ele quer e a partir do momento que ele que ele se propõe a fazer alguma coisa ele vai fazer bem feito é você tá dizendo que o drive dele não é econômico né de consumo até porque dinheiro né não é um problema para ele é umas três lutas né mas já é um cara a bolsa estipulada dele foi 10 milhões de dólares para aparecer mais pay per view aí pode dobrar isso né mas se o drive ele não é o dinheiro não é o consumo tem o lance psicológico ele é o filho do meio né o abdulmanap é um treinador de artes marciais desde sempre tem irmão mais velho tem uma irmã mais nova e pode ter aquele fator de psicológico de se esforçar tanto para ser lutador para conviver com o pai né para chamar atenção do pai para estar perto do pai então isso tudo pode ter sido uma grande jornada de estar perto da pessoa que ele mais admirava na vida dele e aí quando essa pessoa não está mais às vezes as coisas não fazem mais sentido né pode ter um pouco essa conotação psicológica o dinheiro não foi você vê você vê pela atitude dele lá lá contra o conor que os caras quiseram dar a multa para ele não sei o que ele falou cara fica com o dinheiro não e realmente ele não não é o dinheiro que que o estilo de vida dele é barato né ele não é um cara é um cara que vai vai treinar cara é um cara que porra ele 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 chega aqui para os camp dele ele não faz outra coisa não sei na academia voltar para casa comer vou ir para academia entendeu o dinheiro dele o que o dinheiro dele fez o dinheiro dele o dinheiro que ele ganhou ele pô ele conseguiu trazer mais gente para o campo dele mais e mais gente vinha para treinar com ele então trazíamos primos os irmãos a família o pessoal que ele cresceu treinando começou a vir com ele e ele pagava todo mundo ele começou a pegar o bnb numa casa bem grande para ficar todo mundo entendeu então tipo alimentação tudo então assim o dinheiro dele ele investia no que ele gostava de fazer então você não via cara você vê você via ele gastando ou querendo enfim esbanjar cara eu acho que assim por isso que é difícil acreditar que ele vai voltar a lutar entendeu praticamente limpou a academia aí a academia a categoria né não tem cara ele dominou a cada a categoria de uma maneira que tipo sem deixar dúvida e é difícil ver quem que pode ser um cara que pode bater nele entendeu e acho que essa motivação não vai ter o dinheiro não vai ter o pai não tem entendeu então qual que vai ligar aqui que vai fazer ele voltar a lutar entendeu tem que ser uma combinação de fatores muito boa para para fazer ele quebrar essa palavra dele aí que eu acho muito difícil Leandro uma outra curiosidade que eu tenho assim também mais no aspecto pessoal da sua relação com ele e do seu trabalho também é o seguinte teve algum momento e aí ao longo da carreira né e dessa passagem principalmente pelo UFC né mas tem algum momento ali da trajetória profissional dele dessa passagem pelo UFC que você olhou ou para uma posição que ele fez ou para uma finalização que ele conseguiu alguma coisa assim você pensou ah esse aí é um Leandro Vieira Special esse aí foi eu que ensinei qual que foi aquele momento que te deu orgulho você falou pô esse é meu garoto deixa eu olhar deixa eu adicionar aqui o Rabib fez um post dizendo que você mudou o jogo de chão dele né você até compartilhou no no seu Instagram o que que você pode é isso né o que você pode adicionar e o que que você encontrou o que mudou cara para para falar um pouco dessa trajetória eu tenho que falar como foi que eu cheguei na Ikea praticamente chegou a gente chegou junto no mesmo ano 2012 na Ikea e pô e antes de chegar na Ikea eu não sabia eu não sabia que que era a Ikea eu não sabia cara eu não sabia MMA eu não via a não ser que se não fosse o Victor Belfort o Anderson Silva os brasileiros se não tivesse um brasileiro lutando eu não me interessava em assistir entendeu eu já morava na Califórnia e e engraçado que eu sou patrocinado pela RUCA e o dono da RUCA foi um dos caras que me trouxe para para a América e quando a Ikea me mandou a proposta eu fui conversar com ele foi cara eu falei ó essa academia está me contratando pô mas eu não sei aí o dono da RUCA olhou para mim e falou assim para quem não sabe a RUCA é uma marca de esporte na época era a marca que mais cresceu na América hoje é uma das maiores aí no foi comprada enfim pela Bilabong enfim e o cara era o meu praticamente um mentor um cara que tinha uma visão aqui na América eu falei olha o que que você acha o cara Leandro você é bobo qual que eu sei qual que é o problema a Ikea é a melhor academia uma das melhores academias de MMA no mundo cara pô Caim Velasca na época Caim Velasca Mike Sweet Josh Thompson John Feige Luke Rockhold os cabeços disse não era ninguém disse era um cara que estava chegando enfim eu falei pô você está louco você tem que ir você tem que ir para essa academia então eu cheguei lá sem bagagem nenhuma de MMA então quando eu conheci o Khabib o Khabib era um cara como qualquer outro lutador ali dentro eu não tinha não tinha noção de quem que era aquelas pessoas entendeu e acho que assim uma coisa que eu vi no Khabib e que me chamou atenção é esse aspecto de de lutador de artes marciais valores de de ouvir de obedecer e seguir o que o professor fala entendeu coisa que nem todos os lutadores de MMA carregam em si então para mim quando eu vejo alguém com esse com essa ideia com essa mentalidade é muito mais fácil para eu trabalhar entendeu porque eles vão abraçar o jiu-jitsu de uma maneira muito mais de mente aberta mas de mente aberta entendeu e o que acontece meu processo de 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 adaptação na E.K.A. foi entender o MMA entendeu eu comecei a entender estudar ver o que que os cara fazia e eu vi que os cara não queria ficar com as costas no chão que queria ficar por cima então meu 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 foco na E.K.A. nunca foi finalização nunca foi tipo trabalhar entendeu meu foco na E.K.A. foi um primeiro a levantar sair do chão e dois manter a luta no chão entendeu entendeu e eu falava para eles até hoje eu falo cara eu sou lutador eu sou lutador de jiu-jitsu se você me amar se tenta me dar um marmeló que me tenta me dar um uma finalização eu sei o que está vindo e eu não e eu não crio pânico porque eu sei que isso eu consigo me lidar com essa posição agora quando você consegue me dominar no chão em vez de você tentar me finalizar criar um uma posição onde você vem me bater isso me dá um pânico que eu quero que você me finalize logo para acabar com aquele com aquela pressão entendeu então eu entendi isso e o trabalho que a gente que eu fiz na E.K.A. foi um trabalho de domínio de 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 pernas que é o que é o KC né que a gente chama de KC knee control knee connect de joelho só parênteses você vê o Habib a primeira coisa que ele faz no chão exatamente fechar um triângulo não uma espécie de triângulo ali na perna do adversário ele fez com o Justin Gates e é o que eu falava para todo mundo eu falei cara e essas coisas eram muito simples para mim porque assim eu cheguei lá com a cabeça aberta de aprender entendeu eu via eu via que o wrestler o que que o wrestler faz quando ele derruba a primeira coisa que ele derruba é mão no quadril o cara começa a subir eles entram com a mãozinha ali debaixo do joelho e começa a juntar o joelho com a mão aí eu falei rapaziada se vocês fizerem essa mesma chegando para os wrestlers né eu falei ó se vocês fizerem esse mesmo controle aqui que vocês estão falando o cara está levantando aqui mão no quadril e mão no joelho se vocês conseguirem fazer isso com as pernas e o quadril sua mão vai estar livre para bater entendeu minha cabeça era vocês estão usando seus braços para controlar e suas pernas não podem bater no chão né eu falei se vocês usarem suas pernas para controlar seus braços sua mão vai estar livre para bater e bater muito mais pânico do que uma finalização então foi nessa nesse caminho aí que a gente começou a desenvolver o KC e como eu falei quando o atleta ele tem a cabeça aberta ele tem a cabeça aberta ele tem a cabeça aberta para aprender é muito mais fácil então assim o Khabib foi um cara que mais digamos assim evoluiu nesse nesse aspecto porque ele tinha essa mentalidade de atleta de arte marcial de ouvir entendeu e dar ouvidos e tentar entender e fazer as mudanças necessárias se você for ver a carreira do Khabib ele vinha de a pressão sempre foi a mesma ele sempre andou para frente sempre botou aquela pressão que ele colocava só que ele derrubava e derrubava derrubava e derrubava e derrubava e derrubava teve uma luta com o Rilo né que ele teve 15 quedas ele não mantinha no chão né entendeu então assim foi um processo com o Khabib foi um processo que eu falei ó Khabib só precisa de uma queda der uma queda senta em cima do cara não deixa o cara sair aí aí vem ele como é assim ó vem o joelho abraça aqui pum senta em cima e ele é um cara muito sagaz porque ele é um ele o talento dele vem de vem de vem do controle do corpo dele ele tem uma ele tem um tipo uma posição que você ensina para ele ele entende e ele faz acontecer muito rápido entendeu ele tem essa essa habilidade dentro dele então assim o processo com ele foi muito fácil tipo quando ele tendia e às vezes ele me chamava ele fala ó vem cá não tô entendendo como é que é isso aqui eu pegava mostrava ele pegava treinava um pouquinho ele já ia fazer no live já ia tentar fazer então ele tinha essa 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 cabeça aberta de de aprender então assim foi uma evolução porque aí as lutas deles começou o que? ter menos queda ter mais controle no chão entendeu aí foi um aprendizado mútuo porque eu via o que ele precisava e eu introduzia mais alguma coisa o meu último passo com ele foi fazer ele atacar as costas que é o terror de todo o wrestling não ninguém o wrestling não gosta de atacar as costas botar os ganchinhos né famosa mochilinha e eu e eu e eu cheguei pra ele falei ó você tem que atacar as costas botar os ganchos e esse negócio dele também ele é muito sincero ele falou assim coach eu não não gosto de pegar as costas porque eu não gosto de ficar por baixo aí eu falei ó vem cá não é ficar por baixo eu falei ó vou botar os ganchos eu pulei nas costas dele vou botar os ganchos falei como é que você defende a defesa de costas a defesa de costas é botar as costas no chão a defesa da posição daqui é cair montado vou cair por cima vou cair montado vou cair na minha guarda e aconteceu isso com o Gates também né ele pegou as costas o Gates girou ele ficou montado e a e a e a e quando ele percebeu isso isso quando ele percebeu isso ele entendeu a a a o conceito de pegar as costas ele não hesitava mais e e e pular e botar os ganchos entendeu porque ele sabia que ele dava o jeito dele entendeu entendeu aí quando ele não conseguia ele falava professor me ajuda aqui porque que eu não tô conseguindo eu perdi a posição você viu então assim a gente ele entendia se eu conseguisse mostrar pra ele que a posição funcionava ele ia dar um jeito de fazer e a e a evolução dele vinha claro durante o campo mas era entre um campo e outro ele voltava melhor do que ele do que ele saía pra lutar tipo essa pegada de costas se a gente trabalhasse nesse campo a próximo o próximo campo dele quando ele voltasse ele já tava com aquela posição dominada então era algum a gente ia fazer alguma coisa acima daquele estágio que ele já tinha avançado então assim ver a a evolução dele em cada luta era um pra mim eu sabia que aquilo ali era uma coisa que a gente tinha trabalhado então ali eu vi que ele chegou no estágio de controle que eu falei putz agora esse cara vai voar é tem tem outra que ele faz muita que o pessoal chama de algema da guia estanesa né que ele segura uma mão quando o cara tá tentando levantar segura um braço e bate com o outro né ali atrás que é uma posição que ele faz muito cara e isso isso é tudo parte desse case né é de dominar os braços né dominar desculpa dominar as pernas com o quadril se você analisar a maneira que a gente levanta a gente levanta apoiando o braço a gente apoiando ou o cotovelo ou o braço então se eu matar o seu quadril e se eu conseguir controlar esse braço e realmente eu controlar o braço por trás ali aquela pegadinha chata pra caraca e o cara fica preso o cara não consegue sair e eu sei que ele entendeu e ele entendeu muito bem que toda vez que eu ensinava na academia a gente fazia os drills o treino de jiu-jitsu era tudo em volta em cima desse controle ele falava assim pra mim professor não ensina isso pra ninguém não ensina porque isso aqui é ouro ninguém sabe disso aí eu falava pra ele eu falei ó para de fazer nas suas lutas porque você tá fazendo e o pessoal tá aprendendo ele não não tem problema quando eles entenderem e ficarem e ficarem bom nisso a gente vai estar voando nessa posição não tem problema nenhum mas não mostra pra ninguém entendeu e realmente eu nunca gravei nada nunca mostrei em vídeo nenhum por conta disso pelo pedido dele e eu tô pra mandar uma mensagem pra ele pra falar é agora eu posso gravar agora eu posso gravar ganhar dinheiro né vende essa técnica aí vê que você acha que tá muito errado essa afirmação o rabi de repente se você bota o rabi no adcc hoje de repente ele não vai muito bem se você bota ele num campeonato de wrestling estilo livre de repente ele não vai tão bem também mas a junção do wrestling com o grappling submission o samba o jiu-jitsu que ele pegou de você é a melhor combinação mais útil de queda e controle no chão já vista na história do MMA você acha que é por aí que individualmente talvez ele não não é o melhor do mundo nisso aqui nem naquilo ali mas o mix que ele fez é inigualável eu acho que ele 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 abriu o caminho né ele mostrou como é que como é que se como é que se faz pra ser pra dominar uma luta então você você sem se expor muito o jogo que ele faz é o jogo que eu tento ensinar pra todo atleta que eu trabalho eu acho que é a maneira mais fácil de se ganhar luta porque você você vê o domínio às vezes é tanto que você ganha luta antes da luta acabar o atleta já tá desgastado já não tem cabeça pra continuar lutar e o cara entra no no modo tipo autopilot vamos dizer assim o cara tá ali lutando mas ele não tem mais a mesma pegada a mesma a mesma emoção por conta dessa pressão eu vou te falar eu te acordo com você cara porque uma coisa que eu tenho falado lá atrás pra tudo pro Khabib pro Makachev pros caras que falam olha vocês tinham que lutar DCC entendeu eles são muito duros no chão cara os caras tem muito vamos dizer assim jiu-jitsu vai porque os caras são duros os caras treinam os caras não saem da academia cara mas eu eu só só um parê eu falei mais pelo conjunto de regras não é nem necessário não isso aí eu concordo acho que a única coisa que eles vão que poderia ser um um problema seria a regra mas a regra você consegue se adaptar entendeu é claro que você se preparando eu vi muito disso o Khabib me lembra muito o Leozinho meu irmão é uma cabeça pra competição o cara entra com uma leitura de luta uma leitura de luta uma leitura de adversário e eles conseguem mudar consegue se adaptar é uma coisa um talento único ali e eu vejo muito nisso o Leozinho meu irmão era assim também entendeu ele ele conseguia tipo o ADCC a primeira vez que o Leozinho lutou ADCC a gente nem treinava sem kimono ele nem sabia que era sem kimono entendeu então assim mas ele ele tinha ele tinha uma leitura da luta ele conseguia ali ele conseguia ter uma leitura da luta e estudar a regra e se preparar pra uma luta tipo e conseguir adaptar rápido na 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 naquela posição na na posição ou seja na regra e o Khabib tem muito disso também eu acho e eu falo pra eles eu falo muitas vezes eu falei cara vocês não tem noção do tipo, eles nunca vieram pedir, pô, que faixa que eu sou, nunca falaram nada disso, entendeu? Toda vez que eu trouxe um faixa preta, alguém pra treinar jiu-jitsu, que tava no camp esse faixa preta ou esse cara do jiu-jitsu, o melhor do jiu-jitsu era o cara mais procurado pra treinar dessa galera cara, não sei, cara, é difícil eu acho que a DCC essa turma levaria, se não levasse ia ser por algum erro de regra de regra, uma vantagem pô, imagina o Habib no próximo ADCC quem sabe, hein? o cara é duro, o cara é duro, entendeu? pô, é que ele já veio é difícil pois é, eu acho que ele seria independente de onde ele treinasse entendeu? Eu acho que ele ia ser ele ia fazer tudo o que fez, ele ia ser campeão, talvez a IK tenha ajudado, talvez eu tenha colaborado sim, mas a determinação desse cara era tão grande que eu acho que isso não ia fazer ele não ser o que ele é hoje entendeu? Eu acho que essa é a é assim que eu vejo o Habib eu acho que sim a gente ajudou em conjunto contribuímos sim, mas eu acho que a determinação dele era tão grande que ele ele ia chegar lá ele ia ser campeão ele ia ele ia deixar um legado legal também é, e o dinheiro o dinheiro não mudou ele, né? de maneira alguma o Ali Abdelaciz empresário dele diz uma frase que se você tá perto do Habib você meio que vira uma pessoa melhor, né? de a humildade dele meio que contamina e aí contamina de uma forma que você vê alguns vídeos da IKA, né? tem aquele canal I Am The Bay que tá todo mundo falando igual a ele com aquele inglês quebrado, né? todo mundo meio que imitando ele, né? isso é engraçado você vai na academia do Renzo em Nova York todo mundo fala inglês meio igual o Renzo falando porra não sei o que os caras contaminam, né? mas é mais ou menos assim, cara ele tem, cara é difícil, cara você não gostar dele entendeu? é o mesmo Kabib que eu conheci em 2012 é o Kabib de hoje entendeu? ele não mudou entendeu? ele continua a ambição dele lá atrás era de ser o melhor atleta era de deixar um legado de ser o melhor atleta e não perder e o cara fez treinou fez o que tinha que fazer ouvia, entendeu? cara, é o que eu falei tem níveis tem níveis de coach, né? eu cheguei na IKA eu tinha eu tinha foi mais fácil pra mim porque eu tinha um legado pelos meus irmãos entendeu? mas o DC até ele brinca comigo ele fala ele fica me zoando ele chegou pro meu irmão falando isso falou pô, o Leozinho os caras falaram poxa, mas viu um professor novo aí de jiu-jitsu eu falei, quem é? um dos Vieira pô, o Leozinho? não, não, não o irmão do Leozinho ah, o Ricardo? não, não o outro irmão do Leozinho ali pô, o Leozinho tem mais um irmão? tipo, então o cara me fazendo piada então eu cheguei ali na IKA tipo sem ter um tipo, sem ter realmente trabalhado com IKA mas eu tinha um respaldo da equipe Checkmate eu tinha um respaldo dos meus irmãos então assim os caras me respeitavam pelo que eu já trazia de bagagem entendeu? e tem muita gente muitos professores treinadores que tem que podem fazer diferença em atletas ali que não carregam essa bagagem que eu carregava e eles não são admirados ou não são ou não e alguns atletas não dão nem ouvido pra esses professores porque acham que não vai que não tem a bagagem como tem o Javier entendeu? porque se você olhasse e falasse não, até entendo e o Khabib não tinha essa o Khabib tratava todos os professores ali de maneira igual treinava com todo professor treinava com todo mundo não tinha até hoje assim então assim esse nível de de comprometimento dele com o time faz com que todo mundo tipo cara eu não posso sacanear esse cara porque não é não é justo entendeu? ele é tão certo tão leal no que ele faz acho que eu preciso dar um matching ali senão tipo vai ficar feio pra mim é isso pessoal vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast muito assunto ficou bem legal esse bate-papo pra gente entender de como pensa como é mais ou menos a vida do maior peso leve da história do esporte meu querido Carrano um grande abraço pra você temos abraço da cobrinha aí baseado no UFC 254 temos sim Renato abraço da cobrinha não dá pra ser pra outra pessoa né e o Stefan Struve que é o eu como um representante da categoria das pessoas altas eu posso dizer que ele é o famoso grandão bobo que é um cara que não sabe usar muito bem a própria altura dá um vacilo atrás do outro e no final de semana conseguiu a proeza de perder pro Taito Vaz então fica aqui Taito Vaz que é da I.Q.A. treinado pelo Leandro Vieira rapaz olha o campeão mas tem que tem que falar a fase não era boa o Struve é o campeão é o underground king ele é o campeão de facto da categoria de peso pesado imagina o Miotic o que eu fico pensando sabe o que é cada vez que o Stefan Struve luta o Miotic sabe aquele meme do cringe que o cara fica com a boca assim todos os dentes rangendo imagina o Miotic pensando cara perdi desse camarada o que eu vou falar lá em casa pô acabei de ganhar do DC duas vezes meu irmão o cara ganhou do DC duas vezes e tem o recorde negativo contra o Stefan Struve então fica aí pra ele o abraço e além disso é só deixar um abraço pro Leandro um prazer enorme falar com ele eu achei até engraçado o cara foi campeão brasileiro de de jiu-jitsu tá acostumado a rolar com os camaradas mais sinistros do mundo aí vem falar que tá pô ficou nervoso conversar comigo e com o Renato eu falei pô eu me senti me senti honrado não eu me senti honrado eu falei assim caramba sou mais assustador que Daniel Cornelius o peso tá quase igual na verdade mas não sei se eu assusto tanto assim então foi um prazer falar com o Leandro o cara muito muito legal mesmo e não à toa recebe aí tanto elogio do pessoal que treina lá na IKEA tá fazendo um trabalho fantástico e a gente volta aí Renato acho que agora a gente já pode começar já a aquecer um pouco os motores que a gente vai voltar mais em breve do que se imagina né não sei você tá dizendo ninguém me falou nada nem botar trabalho na minha mesa não irmão mas é isso Leandro um grande abraço pra você o jiu-jitsu do Taito e Vaza tá emocionante né cara vou te falar eu fiquei nervoso mesmo cara é aquilo sou parte fã porque eu ouço entendeu muito sexta round eu fico aí ligado nos vídeos ligado nos áudios me atualizo com vocês e pô não vou mentir cara eu já vi esses caras entrando pra luta ali e todos eles ficam nervosos de Cabib a Daniel Comier todos eles ficam nervosos e é natural mas eu me senti bem obrigado aí pelo tempo aí com vocês e quando precisar tamo junto aí obrigado pela força e parabéns pelo trabalho aí vocês realmente fazem uma diferença pro nosso esporte maravilha muito obrigado a todos que estão escutando o podcast também tá disponível nas plataformas digitais né Google Podcast Apple Podcast Spotify e a gente volta quando não chover talvez mais cedo do que tarde vamos ver aí tchau tchau it's all over tchau Obrigado.